Há duas semanas, Antônio tenta tirar a segunda via da carteira de trabalho na superintendência do trabalho e emprego. Ele precisa do documento para dar entrada no seguro-desemprego, serviço que também pode ser feito lá. Mesmo assim, não está conseguindo nem uma coisa nem outra. Eles alegam que o sistema caiu e caiu há muitas horas, e que até mesmo o sistema está passando por uma manutenção, e essa manutenção realmente parece que não tem fim. A carteira de trabalho na superintendência sai em até três dias, mas o problema é na hora de agendar o atendimento. O site só abre o agendamento das seis às nove da manhã, depois só no dia seguinte. A questão realmente é o atendimento, é o sistema e é agendamento. Outra alternativa para quem precisa fazer a carteira de trabalho são as agências do VaptVupt. Aqui, a entrega é feita num prazo de sete a quinze dias e não precisa fazer agendamento para ser atendido. Cinco agências do VaptVupt fazem carteira de trabalho e dão entrada no seguro-desemprego. A de Campinas, do Araguaia Shopping, o VaptVupt Cidadão na Praça Cívica, a agência que fica na Cidade Jardim e na Mangalô. Nós estamos aprimorando todos esses atendimentos para dinamizar, diminuir o tempo de espera, o tempo de atendimento, premissão de carteira de trabalho, entrada de seguro-desemprego. Cerca de 4.500 carteiras de trabalho são emitidas por mês nas agências do VaptVupt. Além disso, é possível saber sobre vagas de emprego através do CINE. As empresas que têm as suas vagas ociosas, elas ofertam essas vagas através do CINE. E aí o trabalhador faz um cadastro também junto ao CINE e ele pode consultar isso através da internet ou de forma presencial em uma das unidades VaptVupt. E aí Obrigado.